Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Mas rapaz, nós estamos fazendo um serviço errado, destruindo a natureza, mas Deus sabe por que nós estamos aqui, é porque eu preciso. A principal dificuldade, como é que eu faço para chegar lá sem elas temerem a nossa chegada, sem fugirem. Porque elas estão tão acostumadas a ser reprimidas, quando chega alguém do estado para tentar ajudá-las, você imagina um trabalhador fazendo extração seletiva e ilegal de madeira, que é totalmente ilícita. Como é que ele vai ficar no mato? Ele tem que ficar na pior condição possível, porque ele não pode ficar aparente, né? Ele tem que se esconder dos órgãos de fiscalização. É aqui? Não me distante do trabalho, quero falar com vocês. Pode vir sem medo. Pode vir sem medo. Não é o Ibama. Que não é o Ibama, não. Todos nós vinhamos aí, mas nós estamos com medo. Muito medo, assustado mesmo. Ele fala, melhor pagar 3 mil para um pistoleiro do que pagar 5, 6 para um funcionário. Isso é mais barato para ele. Ele ameaça, mostra o revólver. Ameaça com a pistola na cara. Fala que não é para encher o saco dele. Eu não tenho dinheiro e pronto. A gente só um de nós chegar e denunciar um cara desse para a polícia militar, para a polícia, isso é suicídio. Tem muita morte dentro do mato. É perigoso. Teve um cara lá que faz a mesma coisa que eu, morreu. A tora caiu por cima dele. O risco de vida, toda hora, nós corre aqui, velho. É com bicho venenoso. É trabalhando com madeira riscada, cair por cima da gente, matar a gente na mesma hora. Ele ficava lá pensando só comigo dentro da minha rede lá, porra. Minha família não sabe o que eu estou passando por aqui. Aqui é só uma área com muita madeira aqui. Já pronta, já está... Para transporte. O procedimento, assim, a gente vai atrás do empregador e notifica, assim, olha, para a atividade. Tem que ser parada a atividade. Tá. Segundo, retira os trabalhadores. Levando-os às suas residências ou hospedando-os em hotéis na cidade. Terceiro, regularização da situação. Emissão de documentos, assinatura da carteira, realização do exame médico. O empregador assina a carteira do cidadão retroativo, né, da que ele começou, tá? E o demite, certo? Aí o trabalhador tem direito a todas as ervas recisórias. O senhor vem a receber para 5.536 reais, tá bom? É, tá aqui no senhor, você... Então, o Jair já pensando, com certeza, dessa vez, agora, vai fechar a carteira. Aí o Jair já vem lá, tipo assim, alegre, né, minha? De, vou fechar a minha carteira, tô correndo risco de vida, mas vou tá fechado, vou ter algum direito, entendeu? Aí depois que se resolver aqui a situação, você vai... Retornar pro mato trabalhar. É o jeito, porque não tem outro caso contrário, dizer, resolver parar o serviço, eu vou ficar desempregado no estado do Pará, na cidade dos outros. Tchau, tchau.